Música 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 Olha aqui ó Música Tem que me apresentar né, então vamos fazer isso direitinho Música 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 Não rap quem nem oração, aponto pra teu coração Sem tempo pra tua missão, trabalho na minha visão Pago a renda, a merda, um imposto, estúdio, o carro e o zesto Contesto tudo aquilo, sobre aquilo não é meu Sei nada do assunto, não conheço a ninguém Não tem nada a ver com bandas, o meu gang tá no céu Atpresto seu adeus, elugo que tenho, eu digo Tropicana, desboa a punta cano, mano Tropicana, minha vida é droga, grana, claro Tropicana, sou paulista, cara, vamo Tropicana, sotaque forte, calma Tropicana, Lisboa, punta, cana, mano Tropicana, minha vida é droga, grana, claro Tropicana, sou paulista, cara, vamo Tropicana, sotaque forte, calma Me chama de besta, sou fogo e logo é pouco Já viro diabo, tem cara de santo Mas olha no solo se veja o dor e o pecado Retrato malandro, passado, pesado Meu vício é não ser viciado Filho da mãe sem um pai pra pagar E ficar e lutar ao meu lado Tô farto dos gajos, dos azuis, dos putos Puto cagoeta, vai se vaza meu miúdo Sou maluco, não escuto a ninguém Quem não tem lucro O meu vudo tem de tudo, da macumba, do meu sumo Quando vi pindungo, iango Sou firmeza, dada, onda Nós da vida, gaga, zango, mestre, uai Luz no mundo e tu ainda é Este aluno vai estudar seu moleque Ou se não vai rapidinho pra levar o meu paquete Tropicana, Lisboa, punta, cana Tropicana, minha vida é droga, grana, claro Tropicana, sou paulista, cara, vamo Tropicana, sotaque forte, calma